Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa uma nota de 5 mil cruzeiros que pode chegar a valer entre 50 a 100 reais, ok? Veja qual é o segredo para esta nota de 5 mil cruzeiros, pode chegar até 100 reais. Pessoal, se você tem esta nota aí na sua casa, ok? Não jogue fora, não passe para frente pelo valor menos de 50 reais. Uma nota antiga com mais de 30 anos, então pessoal, é uma nota muito procurada pelos colecionadores, ok? Então, qual é o segredo para esta nota valer 100 reais, pessoal? Veja aí, aqui é o número de série da nota, ok? Começa com A, termina com B. Pessoal, se você tem a nota igual a essa aí na sua casa, nota de 5 mil cruzeiros, se a sua nota, ela estiver aqui no lugar do A, tiver um asterístico, ela vale 100 reais ou até mais na mão dos colecionadores, ok? Então, fique atento se você não tem esta nota aí jogada aí na gaveta aí, no armário, na mala, ok? Veja aí com seus pais, seus avós, talvez ele tenha esta nota aí jogada e pensa que não vale nada, ok pessoal? Não jogue fora nota de 5 mil cruzeiros, pode chegar a valer até 100 reais na mão dos colecionadores, ok? Então, se você gostou aí da dica, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, ficou aí a dica.